Sempre nos mandaram coisas boas, como as chuvas e as árvores, raízes e frutos, porque somos seus filhos e eles nos amam. Mas agora nos mandaram essa coisa maligna. She retrucou. Esta coisa não pertence à terra. Amanhã eu a levarei ao fim da terra e a jogarei. Chuvou disse.